Quarto da história, e agora pra matar aqui, por que que se põe essa história? É, eu fui jogar um torneio no São Miguel, na ilha, todo mundo conhece a ilha de São Miguel. Maiaque, né? Maiaque é o rei lá, né? Isso, Maiaque até hoje é o presidente lá. Daí fomos jogar lá, nada de torneio, né? Aí chegamos, chegamos aqui na, por volta de 5 horas, assim, um pouco da tarde, naquele tempo, tinha Endopan, que abria domingo o dia todo, né? Daí passamos lá Endopan, falei, negócio seguinte, vamos comprar um pãozinho, um chachichinho, a mortadela. Daí compramos, compramos 25 pães, estávamos uns 6 ou 7, né? Compramos 25 pães, compram duas coca-litras, compram um quilo de mortadela, mais ou menos. Aí chegando em casa, aí foram tudo lá para a minha casa. Aí o pessoal, aí, vamos lá tomar um banho e já voltamos, né? E aí, já era. Aí comecei. Foi um, foi dois, foi três, comi uns 15 pães. Tomei um litro de coca e a mortadela foi quase a metade. Quando chegaram, cadê o pãozinho aqui? Ah, eu comi, tá? Vocês demoraram? Até hoje, eu tinha 16 anos. Isso quer dizer que faz uns 30 anos atrás. Aí, por isso, hoje, Dorival 15 pães. Se perguntar pelo meu nome, Dorival, a turma mais ou menos ficou meio que... Mas qual, Dorival? 15 pães, aí todo mundo sabe. Isso aí, galera. Mais uma personalidade aí, né? Que ele está apresentando para vocês aí. Deixa uma mensagem aí para a galera, hein, mano? É, Dorival. Deixa uma mensagem para o pessoal aí. Meu, agora. Muito obrigado, obrigado mais uma vez. Graças a Deus, porque todo mundo sabe que eu fiquei internado. Fiquei 50 dias internado, mas graças a Deus está tudo bem. Eu agradeço pelo apoio dos amigos, muitos amigos me ajudaram na época. Aqui o Guilherme me ajudou, o Márcio. Então, muito obrigado a todos. Estamos aí, Deus. Graças a Deus. Obrigado. Obrigado.